Música Vamos desvendar as esferas do dragão Esse é o maior mistério que já vi Vamos desvendar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora ali Vamos lá buscar as esferas do dragão Uma viagem no rastro do sol Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar, é Dragon Ball Tentando conquistar o azul do céu Trazendo na mente um sonho de caçador E uma grande armadilha preparar Numa nuvem dourada navegar E ter um fantástico, uma aventura Indo de encontro ao dragão Confiante nos desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Confiante nos desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Vamos desvendar as esferas do dragão Esse é o maior mistério que já vi Vamos desvendar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora ali Vamos lá buscar as esferas do dragão Uma viagem no rastro do sol Vamos desvendar as esferas do dragão Vamos desvendar as esferas do dragão Uma viagem no rastro do sol Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar É Dragon Ball Olá pessoal, aqui é o Daniel Espero que vocês tenham gostado dessa animação tipográfica que eu fiz Ela foi um trabalho de faculdade Eu escolhi Dragon Ball porque eu sou fã, né? Então gente, dá uma força pro canal Compartilha esse vídeo Curta, deixe um comentário E se inscreva no nosso canal É isso aí galera Tchau gente